A Samsung pode confundir, mas eu estou aqui para te ajudar, e é por isso que nesse vídeo eu vou trazer as diferenças para você do Galaxy A04, Galaxy A04E e o A04S. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. E ó, já para adiantar, saiba que o tamanho da tela, o tipo de tela e resolução da tela é a mesma coisa entre os três modelos. Temos uma tela de tamanho de 6.5 polegadas, resolução HD+, e o tipo de tela presente é uma tela IPS LCD. E caso tenha interesse em algum dos modelos, dá uma olhadinha nos links na descrição para você adquirir em fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Mas agora eu quero falar de um outro detalhe sobre a tela, que é a velocidade presente. Porque o Galaxy A04 e o A04E tem 60 Hz de velocidade, que é uma velocidade aceita, é o mínimo ali necessário, né? Só que o Galaxy A04S, ele se sai na frente, porque ele é o único entre os três modelos que traz uma velocidade de 90 Hz. Então você vai ter uma experiência mais agradável em vídeos, jogos e até na usabilidade do dia a dia, você vai perceber um pouquinho de mais velocidade. E quando a gente também dá uma olhada em relação ao design, a gente percebe que o S, ele é diferente dos outros dois. Ele tem um design ali muito parecido com o que temos no Galaxy A13, por exemplo, enquanto o Galaxy A04 e o Galaxy A04E são muito semelhantes. Agora uma outra diferença entre eles, que o Galaxy A04S é o único dos três que vem com impressão digital também presente. Então se você se preocupa com isso, o Galaxy A04S vai ser o único que vai conseguir te atender neste ponto. Mas Eliseu, não é isso que eu me importo não. Eu me importo mesmo é de jogar. Olha, eu quero saber qual desses modelos aí eu vou conseguir ter aquela jogatina, jogos pesados, jogos leves, um celular que não fique tão travando. Calma, calma. Vamos por parte, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte. Galaxy A04 é um modelo de celular básico, então não espere que você tenha alto desempenho com ele. Você vai conseguir utilizar suas redes sociais, utilizar o WhatsApp, tirar foto, jogar, sim, tudo isso é possível. Só que com um certo limite. E entre os três, o que acaba se sobressaindo é o Galaxy A04e. E vou te explicar o porquê. O Galaxy A04 normal, ele vem com o processador Helio P35. Enquanto o Galaxy A04e vem com o Helio G35. E o S vem com o Exnox 850. Mas Eliseu, você me fala o nome de processador, não faça ideia de qual deles é o melhor. Então vamos utilizar como base a pontuação dos testes de benchmark da AnTuTu. Como você consegue perceber, eu não estou aqui com o Galaxy A04 em mãos. Então eu vou utilizar como base de informação o site da Kimovil, que você também pode ter essa mesma informação que eu irei te passar através do site e os testes que eles lá fizeram. E a pontuação foi a seguinte, 124 mil pontos para o Galaxy A04 normal. Já o S, a sua pontuação foi de 117 mil e 300 pontos. Muito parecido com o Galaxy A04 normal, só que como a gente consegue perceber, um pouquinho inferior. Só que o Galaxy A04e com o seu Helio G35 teve a pontuação de 213 mil pontos. Então perceba que entre os três, ele acaba tendo maior poder de fogo. Você vai conseguir sim jogar vários jogos bacanas, só que jogo pesado, quando ele pegar, vai ser mais com uma qualidade um pouquinho inferior. Agora em relação ao sistema operacional, o A04s é o que vem com o Android já 13 de fábrica. Só que o A04 e o A04e, embora venha com o Android 12 de fábrica, também será atualizado para o Android 13. Então não será problema nenhum para você. Você vai ter o seu melhor sistema operacional do momento, o mais atualizado possível. E quando o assunto é câmera, se você gosta dos aparelhos para tirar aquelas fotos para as redes sociais, o Galaxy A04e não é o mais indicado, pelo menos quando a gente leve em consideração megapixel. O A04 e o A04s tem na sua câmera principal 50 megapixels. E o A04 normal só vem com duas lentes, a de 50 e uma outra para o modo retrato. Enquanto o modelo S vem com três lentes, a de 50 mais uma câmera macro e uma outra lente para o modo retrato. Você acaba tendo uma lente a mais, só que eu vou falar a verdade para você, essa lente macro não serve praticamente para nada. E o Galaxy A04e, ele também tem duas lentes de câmera, só que a principal é de 13 megapixels. Então em relação a megapixel, acaba sendo inferior e também tem uma outra para tirar foto no modo retrato. Na parte da frontal, tudo a mesma coisa, 5 megapixel presente em ambos os aparelhos. Em relação a vídeos, o A04 e o A04e conseguem gravar em Full HD na parte traseira, como também na parte frontal. Enquanto o modelo S, apenas na parte traseira grava em Full HD, na parte frontal grava em até HD. Se você está querendo comprar um aparelho para ficar com os três anos normalmente ele, eu te indicaria dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal que eu trago modelos que tenha o 5G presente. O Galaxy A04e não tem a tecnologia 5G presente. Eles dizem, eu não sei o que é a tecnologia 5G. É a tecnologia dos dados móveis para chips de operadora que já venham com a tecnologia 5G. Mesmo que o seu chip tenha, se seu aparelho não tiver, não vai funcionar. É um aparelho mais básico, com preço excelente, só que tem outros modelos que não é tão diferente assim o preço que você consegue já ter essa tecnologia presente. É por isso que eu sempre falo, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado, porque assim, sempre que eu lanço um vídeo novo, você fica sabendo em primeira mão as melhores informações, as mais importantes para você fazer uma compra inteligente. Bateria também é um ponto para você não se preocupar, 5.000 mAh em ambos os modelos. Espaço de chips de operadora, a mesma coisa, dois espaços para chip e um exclusivo para o cartão de memória micro SD. Já em relação às funcionalidades, o modelo S é o único que vem com o NFC presente, que é a possibilidade de você pegar o seu aparelho, colocar perto da maquininha e fazer o pagamento sem precisar do cartão. E apenas o modelo S tem, os outros não têm. Mas ambos têm também o Bluetooth 5.2, que acaba fornecendo para você uma boa conectividade em aparelhos, dispositivos que tenha o Bluetooth também. Mas agora conta aí para mim, o que você achou das diferenças entre os três modelos? Qual deles você mais gostou? Deixa para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.